Os melhores ataques pra defesa pessoal Shalom caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez aqui da cidade de Presidente Prudente E hoje pra nossa videoaula o instrutor Otávio Shalom Hoje você vai aprender quais são os ataques mais simples E também mais eficientes pra defesa pessoal Pra um combate de rua Você que não tem muita experiência em combate Não treina há anos numa academia de artes marciais Mas quer aprender a se defender Quer aprender como vencer um combate Eu trouxe pra você 4 ataques Que são simples, mas muito eficientes Lembre-se, complicou demais Pra quem não tem muito tempo de treinamento Vai dar errado Então vamos fazer algo que é simples Que funciona pra você, uma pessoa comum no dia a dia Entenda o seguinte Vamos iniciar com a primeira combinação A combinação mais simples, mas não se engane Muito eficiente de socos Nós chamamos de jab direto É onde você tá na base de luto Firme lá São dois socos em linha para frente O ângulo desse soco é pegar de frente Muita gente tá acostumado a ver soco assim na rua Aqueles socos carregados Tem força porque tem um ângulo muito grande Mas é fácil de defender É previsível Dá um cruzadão lá, tá? Muito grande Lembre-se, não adianta bater muito forte se você não acertar o alvo A vantagem do jab direto é uma combinação Ou seja, você pega o cara com mais de um ataque E é um golpe muito rápido Porque, lembre-se, o menor caminho é uma linha Entre dois pontos é uma linha Então não há nada mais curto do que a minha mão da frente Em linha até o queixo dele A minha mão de trás em linha até o queixo dele Muitas vezes o cara tá de guarda aberta O cara tá aqui, ó Com a mãozona aqui, gesticulando Com o braço aqui E aí, o que você quer? Da onde você tá? Ô cara, pra trás Bum, bum No meio do queixo e da garganta dele Então vamos aprender um pouco melhor Pra você entender Como é que você vai treinar isso em casa? Segura lá, Otávio Esse é o queixo do inimigo Fica um pouquinho mais pra trás Pra que você não tenha o alcance E você desenvolva essa habilidade, ó Um passo pra frente Um passo pra trás Vou pra frente, perna da frente primeiro Vou pra trás, perna de trás primeiro Lembrando, pessoal Hoje estamos usando aqui o equipamento Jug Você que quer saco de pancada, luva Artigos esportivos em geral Vou deixar o contato da Jug Aqui na descrição do vídeo Voltando O soco forte de verdade Vai ser o seu direto Então não se preocupe em usar muita força No início no jab E ficar lento Eu prefiro que você seja rápido no jab E avassalador no direto O jab muitas vezes vai ajustar a distância Então onde eu tô aqui Eu tô longe, ó Então eu vou ajustar a distância Pra aí sim bater um soco mais forte Que é o direto Cotovelos fechados Volta 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 Cotovelos fechados Volta Em casa aí, ó Cotovelos fechados Um Dois Vamos por um segundo ataque Esse muita gente conhece É o cruzado Mas conhece errado Que é o soco lateral Wesley, o que muda drasticamente? Primeiro, o ângulo de ataque O jab direto, o bato Jogando pra trás O cruzado Eu jogo para o Lado Consequentemente Meu braço vai ter que estar mais dobrado E eu estarei mais próximo Então a minha distância de combate agora mudou É aqui, ó Mais próximo Aonde eu vou entrar O cruzado Temos um tutorial completo De socos cruzados Depois você procura aqui no canal Como dar um cruzado Mas vamos lá também Esquerda Direita Você vai rotacionar o seu tronco Pode começar com a mão aberta Pra você aprender E não machucar o punho, ó Nada de fazer isso, hein? Quanto mais curtir, melhor, ó Mão aberta Gira Cotovelo Na altura do punho Ombro protegendo o queixo Segura o lado Na sequência Use a rotação que você fez Para a direita Pra voltar um soco de direita E você pode mesclar Direita, esquerda Esquerda, direita Vamos fazer a combinação Um, dois Guarda alto Fecha o cotovelo Movimento 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 Um golpe extremamente forte E poderoso Vamos descer um pouquinho Vamos falar de chutes Chutes simples Chutes pra frente Que arrebenta Pode romper ligamento LCA Vai trazer consequências Só pra defesa pessoal, hein? Não é pra luta, não O cara anda na sua direção Pisando no joelho dele De onde eu tô aqui Piso Posso usar de forma defensiva Ele vem pra cima Eu intercepto Ou de forma ofensiva Ameaço bater E piso no joelho dele Como é isso? Levanto Vai de lado Piso E volto Dobro bem o joelho O intuito é fazer isso Clack No joelho dele Lembre-se que na rua As pessoas muitas vezes Não estão preparadas Lá com a perna flexionada O cara tá com o joelho Esticado Se tiver esticado Vai pro saco Vamos lá Lemos o joelho Pum Pisa Cuidado aí no treino No joelho Pisa Um outro chute Esse requer um pouco mais de precisão Você vai acertar uma área um pouco menor em movimento Que é o chute no testículo Aqui você precisa ter mais treinamento Então eu recomendo que você treine mais Se estiver mais longe Pode usar a perna da frente Pra chutar o testículo Perna de trás Pra chutar o testículo Se estiver mais próximo Posso usar a joelhada No testículo A palma na mão Bum No testículo Uma região vulnerável Uma região fraca Mas Que não tem homem forte Que suporte Lembrando pessoal Essas aulas E muitas centenas de outras mais Muito mais passo a passo Estão nos nossos treinamentos online Se você quiser aprender Sem mensalidade E com acesso vitalício Eu vou deixar o link De todos os nossos cursos Aqui na descrição do vídeo E também fixado no primeiro comentário Curta Compartilhe com seus amigos E vencer Caveira